Olá pessoal, voltando aqui, mano, tá acontecendo alguma coisa ali, tá ligado? Vocês lembram lá no vídeo anterior, os caras não estavam conseguindo chegar lá? Eu vou tentar entrar ali, mano, vou ver o que vai dar, cara. É bem provável que eles não vão deixar eu entrar. Olha lá, a polícia federal, a polícia, tudo fechou ali, mano. Aí quebrou nós, né, velho? Será que a gente vai conseguir entrar ali? Eu vou virar aqui pra esquerda e vou tentar entrar, tá bloqueado ali, velho. Deixa eu fazer a curva aqui, que eles não vão ver mesmo. Nossa senhora, eu fiz a curva, olha onde ele fez a curva, mano. Tinha uma porra de um policial aqui, tio. Eu vou estacionar aqui, vou perguntar ali, né? Não tem problema nenhum perguntar. Deixa eu chegar ali, perguntar pros caras. O que que tá acontecendo, pá? Se eu posso guardar a minha... Minha comba, olha a polícia ali, ó. Opa, senhor. Policial, senhor? Opa. Não, eu só ando com essa roupa aqui mesmo. Ah, tranquilo, tranquilo. Muito obrigado. Eu recomendo que o cara era polícia, ó. Então, eu quero pedir informação ali. Cara pedir informação, tá querendo pegar minha moto. O que que tá acontecendo? Pode falar, pode falar, campeão. Eu não sei, mas eu não trai, não. Ô, senhor, eu tava querendo pegar minha moto aqui, tá acontecendo alguma coisa? Pode entrar. Não, a gente tá compreendo aí um mandado de busca e apreensão, mas é só uma moto só que o senhor pegar? Exatamente. Eu quero é guardar minha conta e pegar minha moto. Peraí, só pra pegar a moto lá. Tranquilo. Só pra pegar a moto, ele pode entrar. Vamos tirar a viatura daqui. Tranquilo. Calma aí. Ih, ó, o cara liberou ali. Então, por isso que os caras não foram lá, mano. Tá dando alguma treta ali, tá ligado? Aí tá com moral, hein? Deixa eu sair daqui. Que isso, mano. Os caras deixaram, hein? Os caras vão tirar a viatura ali, ó. Só que pra tirar a viatura, vocês têm que sair daí, né, tiozão? Não adianta só ligar a sirene, não, mano. Isso. Deixa eu entrar aqui. Guardar meu carrinho. Negativo, senhor. Então, se o senhor puder colaborar e entrar na viatura... Negativo, eu não tenho caso, tá ligado? Senhora, eu não tenho caso, senhor. Eu moro dentro da Kombi, velho. Moro numa Kombi, cara. Conceito. Moro, velho. Se nunca passou por dificuldades, não. Desculpa aí, senhor. Vou ser beneficiado aí. Eita, porra. Tá dando merda, ele ainda. Eu vou falar em nada, para não falar para mim. Pelo outro lado ali. Ah, sai aí também? Tem espaço? Tem espaço? Aqui dá para passar. Acho que dá para passar aqui. Então vai, 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 pode ir. Ixi, tá dando muita merda ali, mano. Tá dando... Tá dando tanta merda aí que até meus pés estavam um pouquinho baixos ali. Caralho. Então é isso aí. Por isso que os caras não foram lá... Aquele dia lá, pô. Não foram lá comprar... Olha a polícia aí. Isso aí, polícia. Para no sinal. Se eu parar aí, você não vai parar, não? Belo dia, belo dia, belo dia, solzão. Tranquilo, senhor? Tranquilo. Caralho, o cara está com o pé no céu, mano. Está vendo ali? Olha lá, olha lá. Está escurrando. É, bem provável. Toda hora eu estou sendo abordado aí, mano. Não, mas eu acho que foi o senhor que não é BMW, não foi, não? Ah, sim, sim. Não, facada não. Cobrei o correto, né, senhor? É. É uma BMW. Aí a polícia acho que liberou aqui, né? Será? Hã? Será que a polícia liberou a garagem agora? Saiu todo mundo? Liberou, liberou. Estava tendo mandato ali. Ah. Ah, pode crer, pode crer. Ih, senão vai abrir, não? É. Mais tarde eu passo lá na sua garagem, já que estou precisando dar uma geral no meu carro. Beleza, tranquilo. É que agora eu estou trabalhando de leite, depois mais tarde eu vou lá consertar uns carros, hein? Ah, tranquilo. É, que eu tomo conta agora do leite, mas eu também conserto um carro. Pode entrar, pode entrar, por isso que já liberou já. Tranquilo, valeu. Exatamente. Obrigadão. Ah, ficou aberto, velho. Fica essa não. Fica essa não. Por isso que ele ia vir atrás, querendo me parar, mano. Viu aí, né? O cara daquele dia estava com uma BMW, que ele queria o quê? Ah, aquele cara é o cara da BMW que eu falei que ele tinha me roubado, né, velho? Acho que era ele, velho. Eu falei aquela mentirinha lá. Ah, alguém me roubou, ele foi atrás, mano. Acho que era ele. Era ele, sim, filho. É, eu vou ali na frente, ali. Não sei por que eu parei, não tinha nem uma... Ah, não tinha. Por isso que era uma polícia ali atrás. Não tinha nem uma polícia, mano, ali. Deixa eu ver se alguém aqui vai querer trampar com leite, velho. Porque senão... Aí eu já não sei o que eu vou fazer com aquela casa, não, velho. Deixa eu ver se tem alguém aqui, tá ligado? Opa, vocês são taxistas, irmão? Opa, eu sou mecânico, doido. Mecânico? E você é taxista? Você é taxista, ô senhor? Ele é, ele é. Então, você não tá querendo ganhar mais dinheiro, não, velho? Esse taxi ainda não dá dinheiro, não, tio. Então, eu sou dono do leitinho aqui da cidade, mano. Tô precisando de alguém pra trabalhar lá, velho. Só precisa ter um carro pra pagar a taxa de entrada. Tá dono do quê, senhor? De leite de... Eu sou dono do... Tá dono do... Distribuidora de leite aqui da cidade. Quanto é que ganha? Qual é o salário? Tá precisando do pessoal aí, tá ligado? Não, então, é o seguinte. Vocês dois têm carro? Temos. Eu tenho van, tenho moto, tenho tudo. Ah, então, a van é melhor ainda. É o seguinte. O que eu faço é o seguinte. A pessoa, ela entra, ela fala assim, Ah, eu quero trabalhar, beleza? Ela vai pagar uma taxinha. Essa taxinha é pra gente ir comprando mais vaca, né? Pra poder tirar mais leite, tá ligado? E aí, toda semana ela paga essa taxa. Mas ela tá livre pra 24 horas pra vender leite, velho. Que taxa seria essa? Tá, essa taxa é de 15 pau por semana, cara. Mas aí, com uma viagem, duas, você já quitou, tá ligado? Aí você vai só trabalhando com leite, mano. Quanto que é cada litro de leite? Cara, não tô ligado não. Porque o preço fica mudando toda hora. Mas eu acho que o litro, o litro agora deve estar custando uns 80, cara, cada litro. Bora lá, não, vai. Vou fazer uma experiência aí, velho. Fazer um experimento, isso é bom mesmo. Experiência, rapaz. Fala de experiência, não dá, mano. Porque tem um monte de gente que já fez experiência e o cara já pagou, tá ligado? Que gostou. Então a experiência foi só os primeiros, só, mano. Agora já tem comprovado que tá dando dinheiro bom. Tem que pagar a taxa pra poder fazer, tá ligado? Aí é com vocês, mano. Se vocês quiserem... É, você passa a informação dos locais? Sim, sim. O local onde que pega o leite é na minha fazenda, por isso que eu tô falando. Pra poder pegar leite tem que passar por mim, tá ligado? Não, bora, vem aqui que eu vou te pagar dinheiro. Calma aí, só um segundo. Beleza, o primeiro como pagador aqui. É o primeiro. Eu vou pegar o nome dele, pá. Deixa ele passar o dinheiro que eu vou pegar o nome dele. É só ele por enquanto, hein. O cara já tá querendo comprar uma van, tá ligado? Já meti o carrozão que é 80 leite. É, deixa ele me pagar aqui. Vai, passa os 15 pau. Passa os 15 pau que eu... Então, irmão. Fala seu nome e sua idade aí pra eu poder anotar aqui. Pega o meu RG aqui no meu bolso aqui, vou pegar. Cuidado pra você não pegar o treino. Não, não, nada disso. Deixa eu pegar aqui a sua identidade. Julgador. Seu nome é Góbita? Isso. Góbita Tempeste, isso? Isso. Beleza. Tranquilo, 20 anos. Então, o senhor tá liberado. Se o senhor quiser ir lá agora na fazenda e fazer o leite, o senhor tá liberado. Onde é que fica, senhor? Então, se o senhor quiser vir atrás de mim ali, faz o seguinte, pega... Você tem que ir lá na agência de emprego. Você tem que... Opa, fala aí. Qual que é o nome do senhor aí? Qualquer coisa você tá chamando aí no Twitter. Meu nome é Tonhão. Qualquer coisa você chama aí no Twitter aí. Peraí, eu vou lá na agência e já volto então. Vai na agência, irmão. Calma aí, calma aí. Demorou, demorou. Deixa eu falar com o cara dele, senão ele vai ser perdetor. Ô, irmão. Ô, irmão. Vai na agência. Depois você pega a sua van e compra o balde. Tem que comprar o balde ali na loja de arma, tá ligado? Que é com o balde que você vai pegar a loja de arma lá. Quantos baldes tem que comprar, mais ou menos? Tem que comprar um balde só tá bom? Depende da... Não, não, não. Você tem que comprar... Deixa eu ver. Essa é uma van, né? Você tem uma van? Isso, isso. É o seguinte, compra umas 80 baldes. Eu vou ver lá. Eu faço as contas lá. Eu vejo lá quantos que o balde... De boa, de boa. Dá uma olhada. E onde é que fica aí? Sobe no map e marca pra mim. Pra ver onde é que fica. Ah, tá. Deixa eu botar no GPS da sua moda aqui, calma aí. Ó, eu vou marcar o local onde você vai pegar. Ó, é aqui que você pega. Tá vendo? No GPS. Tô vendo. Aqui você pega e aqui você vende, ó. É só você pegar o leite e depois vir aqui e vender aqui, ó. Caralho, eu vou longe. Demorou? Que longe, filho. Você vai fazer isso em trajeto rapidão, você tá perto de lá, já, ó. Você só tem que pegar e vender. Não precisa processar, né? O leite, né? Precisa, né? Não, não. O leite já vem processado da terra do tabaco. Não, mas tem que fazer uma... Ah, o balde tá com isso. Mas isso aí a gente tá vendendo pra empresa. A empresa vai fazer isso aí depois. Mas tem que pagar a minha mensagem da taxa aí, né? Tem que pagar a taxa, filho. Porque senão vai virar bagunça. Qualquer um entra lá. Qualquer um vai entrar lá. Se tiver gente que não tá pagando taxa, vai tomar bala. E eu vou chamar a polícia. Vai lá. Mas não é um farm legalizado? É, mas a fazenda é minha. Só entra lá quem eu mandar. Olha lá, então, ó. Ó, acho que é, tio. Pode ir tranquilo lá. Só vai entrar lá quem eu mandar. Por isso que a fazenda é minha. Porque também a gente... Paguei foi 750 mil naquela fazenda, filho. É à toa, cê acha? É à toa. Ó, Antônio, deixa eu te perguntar aí. Tu não tá precisando de segurança aí na fazenda, não? Rapaz, depende, mano. Se tiver um segurança bom que saiba contratar também ao mesmo tempo, talvez sim. Não, eu sou, assim, sou funcionário excelente, entendeu? Ah, então, vamos fazer o seguinte. Cê quer passar no teste? Me traz um... Além de, tipo assim, cê vai fazer a segurança, mas eu quero primeiro que cê contrate uma pessoa, tá ligado? Contrata uma pessoa. A taxa é 15 mil. Contrata a pessoa, aí você já tá com emprego garantido, tá ligado? Aí, por exemplo, se eu espalhar essa notícia do leite aí, a pessoa me paga, eu passo o dinheiro pra você e aí... Passa os dados da pessoa... Ó, se você entrar no negócio do leite e indicar, você tem desconto no próximo pagamento. Tá ligado? Se for indicação, se você tem desconto. É um bem bolado aí, tio. Pra cada um, tá ligado? Todo mundo ganha. É o leitinho do Tonhão aí, invadindo a cidade, mano. Ô, cidadão, não é o senhor que tava indo lá pra fazer o leite também? Eu lembro desse cabelinho, pô. Era eu mesmo, eu mesmo. Eu vou bolar, eu tô indo lá agora. Se quiser pagar a taxa aqui logo, paga a taxa aqui. Supa, no lugar de arrumar alguma pessoa aí, eu posso pagar a taxa e já de ficar lá de segurança fazendo o teste lá pra você? É, tem essa também. Se você quiser, aí você também vai poder pegar o leite, tá ligado? Você tá pagando a taxa, né? Você faz a segurança, você pode pegar o leite e ir junto com os caras, fazer a segurança dos caras também. Aí é com você, tá ligado? Nossa, show, hein? Ô, irmão, se você quiser ir ali no banco, pegar o dinheiro e pagar a taxa, você me paga e você tá livre lá. Calma aí, então. Calma aí. Nossa, eu tô fazendo dinheiro, rapaz. Sim, ô parceiro, vai lá buscar o carro aí lá. Mas lembrando que tem que pagar a taxa antes, hein? 15 mil, exatamente. Deixa eu falar com aquele segurança ali que tem que pagar a taxa antes. Calma aí, chega aqui, Dibranco. O que é que ele leva lá? É, o André, né? Seu nome é André, né? Oi? Vai lá, vai lá. Você quer que eu leve você lá, hein? Ô, cidadão. É que você sabe que tem que pagar a taxa antes, né? Se for fazer a parada, né? Antes de lá, né? Qualquer coisa eu tinha na cidadinho. Mais tarde eu vou ver se eu vou lá tirar os leitinhos lá, tá ligado? Porque os filhos estão precisando de um leite, entendeu? Eu tô sabendo que lá o leite é mais barato, né? Exatamente. Exatamente, lá o leite é mais barato, irmão. É, e assim, eu tenho pouca criança, né? Só umas quatro aí, mas assim, tudo novo, né? Tudo de pedir no leite, entendeu? Só fazendo a coelha aí pra ganhar um dinheirinho. Deixa eu conversar com o cara ali, tá? Valeu, valeu. Ô, meu... Ô, irmão, aí você tá livre lá, mano. Você pode ficar lá durante a semana pegando leite de boa, beleza? Beleza, beleza. Vai lá, vai lá. Aí, caralho, deixa eu guardar meu dinheiro ali, mano. Deixa eu guardar meu dinheiro ali. Eu tô contratando os caras aqui, tio. Ó, tô 30 mil. Mano, se aquele cara voltar lá, que eu falei que... Que a parada era... Que era muito dinheiro, você lembra? Que ele perguntou? Eu falei que era 80, mano. Não era 80, não. É 55 litros de leite, velho. O cara vai ficar doido. Que que é isso aqui, mano? Que porra é isso aqui, mano? Não tinha visto isso aqui ainda, não? Isso aqui é uma viatura? Cadê minha moto? Minha moto tá... Ah, tá. Minha moto tá ali. Deixa eu pegar minha moto. Opa, irmão. Tranquilo? Opa. Ô, se quiser trabalhar com leite aí, mano, tem que entrar em contato comigo, beleza? Lá da fazenda lá. Tranquilo, irmão. Agora eu tô de... É nóis. De mecânico, sabe? Ah, de boa, de boa. É que eu vi que você é um casacão assim, ó. Achei que você tá querendo tampar de leite, a nóis. Ah, de boa, de boa. Valeu. Então, qualquer coisa, entra em contato comigo aí no Twitter, irmão. Se parece, se você quiser a parada aí. Eu tô indo. Tranquilo, tranquilo. Falei. Antes o senhor trabalhava de mecânico. Quero saber se o senhor ainda tá nesse vídeo aí de mecânico. Então, eu tô, irmão. Por que que o senhor tá aí? Tem alguma coisa quebrada? Sua moto? Alguma coisa assim? Não, é porque eu queria saber se tu não tá afim de abrir uma empresa, tá ligado? Cara, agora, por agora não. Porque eu tô com essa parada do leite aí, tá ligado? Mas futuramente, quem sabe, né, mano? Ninguém sabe, né? Tá ligado que tu é fã. Vamos ver essa parada depois aí. Tá ligado que tu é famoso aí na cidade. Aí, o cara trabalhava de mecânico por conta própria. Sim. Mas aí, e tanto. Tô ligado, tô ligado. Eu vou ver essa parada aí ainda, mano. Essa parada de abrir uma oficina aí, tá ligado? Vou ver essa coisa ainda. Primeiro tem que resolver a parada do leite aqui. Qualquer coisa, dá um toque no Twitter. Ó, vê se alguém tá vendendo a van aí. Demorou, demorou. Pessoal, tô tudo querendo fazer o leite. Eu vou lá pra fazenda. Eu quero ver se o pessoal tá lá. Também tem polícia não, né, mano? Sempre quando eu vou fazer curva. O que é esse cara aí? Ai, caralho. Quase que eu bati aqui. Quer dizer, eu bati, né? Salve, menor. Quer um racha? Valeu. Pô, racha, mano? Pô, tô trabalhando, velho. Não dá não lá, mano. Bora um rachazinho. Bora um rachazinho. Na moral, valendo 10 mil. Valendo 10 mil. 10 mil. Racha? Não, eu te falo, você não precisa pagar nada. Não, racha até onde? Vamos lá, até na minha fazenda então. Demorou? Não, 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 não. Até a subida. Não, caralho. Até a subida ali, ó. Não, não. É até a fazenda, tio. Tem essa mão. Não, não, não. Não é subida. Não, até a fazenda. Até a fazendinha ali. A fazenda principal da cidade ali. Tá, bora, bora, bora. Vai, 3, 2, 1, vai. Quando o sinal abrir, quando o sinal abrir. Ai, caralho. Ah, o sinal já abriu já, tiozão. Já abriu já. Até a minha fazenda. Você vai me pagar 10 mil, velho. Essa motinha não tá atunada, velho. Mas eu quero ver ele fazer curva aqui agora. A coisa dele não faz curva. E eu aqui, ó. Faça curvinha. Ele não vai ver nunca. Ele não vai ver nunca. Cadê o carrinho dele? Vou ficar só lá na frente esperando meus 10 mil. Ah, quer bater racha comigo, tiozão? Tô de moto. O cara de carro quer bater um racha, mano. Olha só. Como é que ele vai fazer essas curvas aqui? Não faz nem ferrando, irmão. Vai ficar bem aqui no início, só esperando ele chegar aqui com o meu dinheiro. Cadê? Não sei nem se ele vai vir aqui pra pagar. Vamos ver se ele vai vir aqui pra pagar. Olha lá, já mandei na mensagem. Tô esperando o meu money, hein, do palho. Vamos ver se os caras tão lá atrás pegando leite ou já pegaram já. Porque é rápido não pegar leite, ó. Já pegaram leite já, fi. A parada aqui é rápida, mano. Os caras vão fazer dinheiro rápido, tá ligado? E eu tenho que sair rápido da cidade. Porque quando eles veem que não dá muito dinheiro... O bagulho é ficar doido, velho. Deixa eu ver aqui. Não tem ninguém aqui dentro, velho. Não tem ninguém aqui, de boa. Não é, cara. Não tem mais ninguém, velho. Deixa eu ver se eu acho aquele cara do palho de novo. Não, o cara falou que ia pagar 10 mil. Não vai pagar, não. Errou que não, mano. Cadê ele? Eu já cheguei aqui na fazenda. Já voltei. O cara nada, velho. Cadê? Vamos ver se a gente acha esse cidadão. Ele deve estar ali na cidade, de certeza. Tomou? Olha ele ali. Meu Deus, a polícia. Ah, qual é, mano? Eu nem tava correndo tanto, velho. Levanta a mão aí, irmão. Por gentileza. Pra trás do veículo. Tranquilo. Pra trás do seu veículo. De costas pra mim. Ah, caralho, velho. Tá armada. Meu Deus. Será que a gente vai ficar um dia sem tomar uma? Primeiramente, boa tarde. O senhor tem pote com essa pistola que tá no seu coldre, senhor? Tenho sim, senhor. Tenho sim, senhor. Beleza. Então tá. Vou estar algemando o senhor pra minha segurança até conferir isso aí, beleza, irmão? Tudo bem, senhor. Tranquilo. Só não baixa a mão, não, viu? Se eu baixar a mão, meu amigo vai alvejar o senhor. Que isso, senhor? Calma. Aqui é área perigosa, senhor. Então, senhor, me desculpe o tratamento, mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente prende. Tá revistando o senhor. Aqui é área perigosa, senhor? O que que tem por aqui? Eu não tô sabendo. A bandidagem tá fazendo muito roubo aqui, tráfico ali, entendeu? Então a gente tá... Outro dia mesmo, nossa avalição foi metralhada aqui nessa área aqui. É, como o senhor sabe, ali na frente é o interior da favela. Ah, sim. Não, é porque eu tô vendo o meu sítio ali, né? Minha fazenda ali de leite. Eu vou mexer aqui no bolso do senhor aqui. Vou pegar o RG aqui pra conferir se o senhor tem pote, beleza? Qual bolso que tá aqui? Tudo bem, senhor. Beleza. Esse aí da esquerda, senhor. Eu já peguei. Vou dar uma olhada aqui no nosso sistema aqui pra ver se o senhor tá com o pote mesmo. Eu vou tá desalgemando o senhor aqui pelo pote de arma, o senhor tem, tranquilo. Só vou dar uma checada aqui na sua moto aqui. O senhor tem a chave aqui pra nós abrir o banco aqui, meu amigo? Sim, senhor, sim, senhor. Só pegar na ignição aí. Isso aqui é só uma abordagem padrão. O senhor me desculpa o jeito meio... A gente tá sobre aviso, entendeu? Aqui, justamente porque a gente já foi atacado por facções nessa área. Tranquilo, senhor. Não, tranquilo, é. Tem que trabalhar assim mesmo. Os caras aqui é... Quer ganhar dinheiro fácil, aí tá... Fica matando os outros, roubando, aí fica difícil. O senhor tá liberado aí. O senhor me desculpa, eu ajeitei como eu abordei o senhor. Mas o senhor sabe que a polícia tem que ser meio assim. Tranquilo, tranquilo, senhor. Vou tá esperando o senhor subir na sua moto aí pra sua segurança. O senhor pode prosseguir a viagem. Boa viagem pro senhor aí. Tudo bem, senhor. Boa tarde. Sabe o que o cara tá lá, mano, na fazenda? O cara já me atrapalhou, já não vou conseguir achar o cara lá que bateu racha comigo, velho. Olha a polícia ali de novo. Deixa eu voltar. E esse monte de carro aqui, velho. Deixa eu voltar pra minha fazenda ali, pra ver se tem alguém ali. Porque o cara mandou mensagem, tá ligado? Agora que o cara tá lá e me esperando lá, a gente vai ganhar mais dinheiro ainda, velho. É 15 e 15, toda hora, filho. Quer fazer leite? Vai ter que pagar. Foda que eu não posso sair daqui da fazenda, velho. Porque senão os caras vão pegar e fazer leite, velho. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Eu vou lá atrás, lá, ver se tem alguém fazendo leite também. Ó, tem um cara ali. Ah, o cara lá, aquele que pagou pra nós. Opa, tranquilo? Ah, não, opa. É porque eu passei ali no TV, mano. É pra, sei lá... Não, tá tranquilo. Pode entrar aí. Você pode entrar. Você tá liberado pra entrar aí, mano. Beleza, valeu. Falou. Ah, acho que era ele. Ele tava querendo saber se podia entrar. Não, o pessoal que paga assim tá liberado, velho, pra entrar. E vou fazer a segurança por enquanto. Ah, é, pessoal. Acho que hoje já tá ficando de boa. Segunda-feirazinha. Começou agitadinho. A gente ganhou um dinheirinho pra caramba. O que vocês acham, hein? Acho que esse leitezinho até que pode dar, né, mano? Vamos recuperar no menos 100 mil, né? Vamos recuperar 100 mil aí que já tá... A gente fica no lucro. Demorou? Então deixa aquele likezão aí no vídeo. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.